Olha, presta atenção na história que a gente vai falar aqui agora, dois macacos foram encontrados mortos em São José do Rio Preto. Ao vivo vou conversar com o repórter Robson Risse, porque quando a gente vê macaco morto, a gente já imagina que isso pode estar ligado à febre amarela. Né, Robson? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Bruno Peruca. Bom dia a todos. Isso mesmo, viu? E a confirmação desses casos de febre amarela aqui em São José do Rio Preto, partindo desses animais, foi da Secretaria de Saúde daqui da cidade. Eles foram encontrados mortos, no caso aí, dois macacos foram encontrados mortos em dois bairros daqui da cidade. E agora a Secretaria de Saúde segue com uma campanha emergencial de imunização na população ali daquela região, onde foram encontrados esses dois animais, viu? Até o momento, nove mil pessoas foram imunizadas e foram encaminhadas amostras para o Instituto Adolf Lutz, que acabaram concluindo que esses animais morreram por causa da febre amarela. Por enquanto, até o momento, né, a gente tem que destacar isso, até o momento nenhum humano foi, não foi aí no caso, no caso, colocado como vírus, no caso da febre amarela. Por enquanto, humanos ainda não foram detectados aí com essa doença aqui na cidade. Peruca. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus, então, não teve ninguém ainda com situação suspeita de febre amarela.